Gente, no único dia da semana que eu tenho livre pra dormir, tá eu aqui acordada, assim, eu não dormi nem a p... Aí, no dia que eu tenho compromisso, que é todos, pra atrasar aqui, ó, porque dorme. Mas eu zerei a vida hoje, mais um dia zerando a vida. Conheci a Chloe, cara, muito bom. Eu conheci a Giovana do Forninho também. Forninho caiu. Oi, gente, tô indo pro ensaio, pro show de sábado, e depois eu vou direto para onde, para onde, João Neto? Campinas, galera, a gente se vê em Campinas, até eu vou também. O João Neto vai junto, meninas, ele está solteiro. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Cada voz que eu tomar, cada boca que eu venjar, pode demorar. E a parte de você que sobra, vai me acolher. Minas quero ser feliz. Arrumei a mal, arrumei a mal, arrumei a mal, arrumei a semana, não falta você me chamar. Pra eu fugir com você, me lembro, os status, já tô amando, amor. Porque eu te amo, eu não sei, mas quero te amar na vez mais Porque na vida ninguém fez Porque eu te amo, eu não sei, mas quero te amar na vez mais Porque na vida ninguém fez Você é bem, eu não sei, mas quero te amar na vez mais Acabou de acabar o ensaio, agora eu tô indo pra Campinas Com o João Neto, com o Is Dead Junior Tô indo lá, vou conhecer o teatro, vou conhecer alguns de vocês Se vocês quiserem ir lá no Teatro Iguatemi Gente, tô aqui no Teatro Iguatemi Acho que aqui é o camarim Venham aqui me ver, venham aqui Tô aqui no Teatro Iguatemi, dando uma olhadinha Olha que teatro lindo, gente Vou estrear aqui, gente Aqui Tô aqui no Teatro Iguatemi